Estamos ao vivo. Estamos ao vivo e a cores presentes no universo. Vamos abrir a aplicação aqui. Para ver se as pessoas nos veem. Onde está, amigo? Minha gerência. Isso não é hora de receber as ligações. Deixa eu pegar meu link de gerência aqui. Passar para cá. Manda para mim também. Vou mandar para você também. As pessoas estão nos ouvindo, nos vendo? Temos quantas pessoas online? Estou procurando exatamente isso agora. Porque tem o que ir pelo Webinar Center aqui. Para a nossa... Ah, chat livre. Vou liberar o chat para as pessoas poderem escrever. Estava sem chat. Cadê aqui você? Vamos lá. Muita tecnologia para a gente, essa hora da manhã. Essa, muita tecnologia. Tem aí o link. Mandei no chat. Temos cinco espectadores online. Agora eu consegui ver. Quem está aí, escreve aí no chat se está tudo ok. Estão escutando bem, estão vendo bem. Para eu poder ver aqui no chat do Webinar Center. Tem um chat aqui do lado, ou aqui embaixo, ou aqui do lado. Em algum desses lugares. Ele tem um pequenino chat. Então vamos lá. Vamos começar falando de monitoramento com Elastic Stack. Antes da... Oi? Quem somos nós? Exatamente. Antes da gente começar. Quem sermos nós? Vamos começar pelo senhor LinuxMain se apresentando. Se apresente, senhor. Bom dia, galera. Eu sei que eu já tenho uma voz linda, mas gripado e de cama é pior ainda. Mas estamos aí produzindo conteúdo de qualidade para vocês. A gente está aí em uma série de webinars. Nessa caminhada aí, a gente tem notado aí uma... Talvez uma falta de preocupação, uma falta de cuidado em relação aos logs ou em relação aos dados que é produzido nas aplicações como um todo ou na infraestrutura em geral, essa questão de nuvem e por aí vai. E aí a gente está criou aí ao longo já faz pelo menos umas três semanas já que a gente vem falando sobre centralização de logs, a importância disso. Então, hoje a gente vai dar continuidade aí. E aí, tivemos um curso que terminou ontem, que foi muito interessante. Depois, ao final da palestra aí, a gente vai ter mais uma turma ainda esse ano, possivelmente. Estamos estudando a hipótese, dependendo do número de interessados. E se vocês precisarem de alguma coisa de nós, tanto eu quanto Eduardo Serrano ou Eduardo Neves ou ETH0, vocês podem procurar a gente lá no Papo de Cisadmin e na OASP Capítulo São Paulo. Du, é com você. Eu. Então, vamos lá, galera. Eu vou fazer minha apresentação durante a palestra, mas eu queria antes falar que o Papo de Cisadmin é uma comunidade que está aí para ajudar vocês. Meetups, webinars, vamos começar com vídeos no canal do YouTube, vídeo no Facebook. Então, siga a gente, onde você segue a gente, presta atenção na palestra que vai rolar agora, que você descobrirá onde você segue a gente. Deixa eu preparar aqui, dar um play na palestra aqui para compartilhar. Eu vou voltar no começo, porque eu estou no final dela. Então, um recadinho rápido que eu me esqueci. Na verdade, a gente esqueceu no primeiro webinar, mas a gente vai se acostumando. Nós do Papo de Cisadmin, a gente tem que sempre agradecer aos nossos parceiros. Exatamente. Nossos parceiros que sempre estão aí nos ajudando. Mandic, Evendel, Brascloud, GuardTI, Rockchat, a Kinghost, que hospeda todo o Papo de Cisadmin. Sim, inclusive, não é demérito e também não é o assunto de casa de ferreira e espeto de pau, mas a gente tem tido alguns problemas aí no site que a gente está resolvendo. E abrimos um chamado lá na Kinghost e foi bem bacana a resposta que eles mandaram. Mandaram um relatório muito bem elaborado, muito bem escrito. Para quem é usuário, usuário mesmo, um relatório daquele lá ajuda bastante os caminhos aí do que fazer, de como melhorar. Então, a gente tem que sempre agradecer aos nossos parceiros pontuais. E se a gente não fizer nenhum webinar até lá, quem estiver aí nos assistindo, ou quem for de Porto Alegre, ou quem for para o TDC Porto Alegre, eu e o Eduardo estaremos lá. O Eduardo palestrando, eu coordenando a área de cloud lá, então vocês podem procurar a gente por lá também, beleza? Toca aí, Edu. Obrigado. Então, eu tenho que tirar do mudo, senão ninguém me escuta. Estava no mudo, sorry. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia que a gente vai ter com o nosso webinar hoje? Eu noto que tem uma grande dificuldade quando a gente vai falar com as pessoas sobre analisar log, fazer análise de informação. As pessoas pensam sempre, cara, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Fala de Big Data, o mundo vira um caos. Um caos por completo. As pessoas têm medo. Então, o intuito disso aqui é mostrar que é possível começar rápido. Pode, às vezes, não ser o melhor dos mundos que você vai ter, mas é possível começar rápido. Então, vamos lá. Primeira coisa, quem que é este ser doido que aqui vos fala? Bom, meu nome é Eduardo Neves, mais conhecido como ETH0. Se quiserem me mandar um e-mail, eth0.papodecesadmin.org. Estou nessa jornada aí do mundo do software livre e contribuí com conhecimento há mais de 19 anos. Não falo mais de 20 para não parecer bastante, mas é aproximadamente 20 ou pouco mais de 20. Já passei por vários tipos de corporações, desde as menores, minúsculas, aos gigantes que existem uma dificuldade muito grande de tomar qualquer tipo de ação, até as startups onde as ações são tomadas na velocidade da luz. Isso me trouxe uma bagagem bem interessante sobre problemas que as corporações têm, e esses problemas são comuns entre quase todas elas. que é entender como que o negócio está funcionando, centralizar evento, saber o que está acontecendo na infraestrutura, saber o que está acontecendo na aplicação. Quantas vezes eu já não ouvi as pessoas pedindo para mim, ah, me manda o log de produção, me dá acesso em produção para eu ver o log. Ah, se eu não tiver acesso em produção, eu não consigo entender o que está acontecendo. Tudo isso é por falta de estruturação da informação para ela ficar visível para todo mundo. E outra coisa também, os famosos relatórios que destroem o planeta, acabam ficando com base de dados lenta e outras coisas, isso tem em tudo quanto é lugar. Então, esse é um pouquinho da minha experiência por onde eu passei, governo federal, governo estadual, governo municipal, empresas de finanças, seguro, tudo quanto é mercado por aí. E onde vocês podem encontrar mais informações sobre o Papo que precisa de mim? O Papo que precisa de mim é uma comunidade, andamos aí o Brasil quase que todo falando sobre administração de serviços, containers, segurança, estamos agora, eu e o Cristiano, bem colados com o ASP São Paulo, o capítulo São Paulo, Cristiano como community leader do capítulo São Paulo, eu como board member, que é mais conhecido como o velho, que tem um pouco mais de experiência com capítulos da OASP, isso é o que é ser um board member. Estamos aí falando sobre segurança, e com o Papo desadmin, estamos aí falando sobre DevOps, e tudo o que a gente tem aí de, desse mundo ágil aí. Deixa eu pegar meu apontadorzinho aqui, porque eu gosto desse apontador do Google. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que que é a Elastic Stack? Eu queria, se fosse possível, vocês escreverem aí no chat pra gente, vocês já conhecem, já ouviram falar, ter uma ideia do que que é Elastic Stack, porque isso ajuda a entender um pouco a audiência que alguém já viu, que está escrevendo no chat aí, pra gente isso é bem legal. O chat tá livre? Tá, tá livre. Bom, vamos lá. Eu tenho lidado com a Elastic Stack, ou LK Stack, ou Elk Stack, em vários nomes que tem por aí, há aproximadamente 4, 5, 5 pra 6 anos, ou um pouco mais do que isso. E quando eu comecei a trabalhar com ela, Elastic Stack era basicamente, o LK era basicamente Elastic Search, Elastic Search, Logstash e Kibana. Kibana e Logstash eram projetos fora da Elastic, e o Elastic Search era um projeto da Elastic. E eles tinham o propósito de juntar informações, e dar um pouco mais de visualização pros seus logs, começaram muito forte com a questão de logs. Paralelo a isso, existia um projeto também chamado Packet Bit, que fazia análise de tráfego pra gerar informação na época sobre MySQL e Apache. Com o passar do tempo, essas coisas foram evoluindo, evoluíram bastante, até o ponto que tudo isso foi incorporado pela Elastic Search. E hoje a gente tem dentro da Elastic Search uma switch, ou uma pilha, uma stack, extremamente complexa, mas não complexa de uso, mas de possibilidades da gente conseguir fazer coisas com ela, que hoje é chamada de Elk Stack, ou Elastic Stack, que é composta por Logstash e bits, que é a camada de ingestão de dados. Então, quando eu preciso inserir dados no Elastic Search, eu uso esses caras como ingestão. É a única possibilidade de ingestão de dados? Claro que não, mas é a possibilidade de ingestão que a Elastic te entrega. Vamos falar um pouquinho sobre o que é cada um desses caras. O bits é um grande enviador de dados. Ele, basicamente, lê arquivos, lê informações e as empurra para o Elastic Search. Então, ele é um grande data shipper. Ele é um cara que manda dados de um lado para o outro. Na verdade, dele, dos servidores em que ele está, para o Elastic. O Logstash, ele é um gigantesco e altamente legal pipeline. Como assim ele é um pipeline? Ele é um cara que funciona da seguinte forma. Ele tem uma entrada, a estrutura de entrada, um input, um filter, aonde os filtros acontecem, onde eu transformo informação e um output. Ou seja, a informação entra, sofre uma transformação e depois ela é empurrada para algum lugar, ela sai para algum lugar. E este sair pode ser para vários lugares, inclusive o Elastic Search. E o entrar pode ser de infinitos lugares. Por que eu digo que é infinitos lugares? Por que eu tenho inputs para boa parte das bases de dados que a gente tem hoje aí, tem o input do Elastic Search, tem o input para Redis, por exemplo, para trabalhar com fila. Eu tenho um input de syslog, ou seja, eu posso subir uma porta e ele tratar como se fosse um syslog server e receber isso. Eu tenho inputs, por exemplo, de file, ou seja, se tudo não der certo, eu leio um arquivo. E eu também tenho input, por exemplo, como subir uma porta TCP, escutar numa porta TCP e aí eu recebo conexão de qualquer coisa que fale stream TCP. então ele é bem, bem, bem versátil. Depois disso tudo, eu tenho minha camada de armazenamento, indexação e análise, que é este cara aqui. A magia do Natal, ela acontece aqui dentro, dentro do Elastic Search. Só um detalhe, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que no final a gente faz o... Espera só um segundo aí, Cristiano, não vai dar para resolver isso agora. Eu estou acompanhando daqui, pode ficar tranquilo, no momento vai ser difícil parar para acertar a permissão. Então, se tiver alguma pergunta, pode mandar, eu estou com outra tela aqui, capturando as perguntas aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a camada de análise, indexação e armazenamento. A magia do Natal acontece aqui, o Elastic Search, ele é uma base de dados, ele é uma base de busca, com capacidade de fazer busca textual muito bem. Ele tem um processo de análise dos textos, chamado Inverted Index, que é o que dá velocidade para ele, para conseguir entregar rapidamente um texto que a gente queira. E nós temos, mais acima de tudo isso, o Kibana, que é a interface que visualiza tudo isso. A gente vai ver isso funcionando bem detalhado daqui a pouco. Então, esses são os caras que a gente tem. Bom, vamos lá. E o que a gente pode fazer com essa sopa de letrinha toda que eu acabei de falar? Isso é que é o legal. Eu não vou até em detalhes do que a gente pode fazer aqui, mas basicamente eu vou dar uma visão geral. A gente pode trabalhar com Application Search, Site Search, Enterprise Search, ou seja, buscas internas dentro da sua empresa, indexação de documentos, Login, que é o que ele tem sido mais utilizado, Metrics, que ele também tem sido bastante utilizado, APM, tem surgido com bastante força agora a parte de APM no Elastic, Análise de Negócios, isso, eu consigo fazer uma análise de negócio com ele, e Análise de Segurança. Ele é extremamente versátil, a gente pode passar por tudo isso usando a mesma stack. Isso me deixa absurdamente maravilhado com ela. E como que eu faço para colocar tudo isso rodando? Porque aí vem sempre a parte que as pessoas falam assim, cara, é difícil, é um stack que faz muita coisa, é complexo, é tudo. Calma, tem duas maneiras de você botar isso rodando. A primeira delas é Software as a Service. A gente tem Elastic Cloud, que aí no Elastic Cloud você tem toda a stack, Elk funcionando dentro dela. E a gente tem a AWS, por exemplo, com o Elastic Search as a Service que tem lá dentro. E Elastic Search só. Então, a gente tem a possibilidade de fazer um deploy muito rápido disso as a Service. Obviamente, a custo. Então, se você quer hoje botar uma cloud do Elastic no ar, assim, no estralar de dedos, três minutos você está com a cloud no ar funcionando pelo Elastic Cloud. Três minutos. Vamos ser mais conservador. Cinco a seis minutos porque tem o tempo do e-mail ser enviado. Vamos pensar um pouquinho mais nisso aí. Vamos supor que o seu provedor de e-mail dê uma rateada. Então, você tem a opção as a Service. E você tem a opção tem de casa. que aí fica tudo sob sua gerência. Então, aqui você vai ter que fazer a instalação, vai ter que botar suas máquinas virtuais, vai ter que prover a comunicação, o backup e tudo o que é necessário. Tudo isso nasce muito rápido. Mesmo que seja uma solução em casa, nasce muito rápido. Mesmo que seja uma solução SaaS, vai nascer também extremamente rápido. E isso tudo aqui é extremamente escalável também, tá? Essa é a parte interessante. Então, você pode escolher onde você quer colocar. Ah, Eduardo, é muito complicado o cluster e tudo. Se você quer subir pra fazer um POC, eu te garanto, garanto que não leva 20 minutos. Não leva 20 minutos. Hoje, a gente não centraliza a informação por conta de uma barreira de achar que muitas vezes isso é complicado. E não é. E vamos lá. O que que traz essa gigantesca facilidade pro Elasticsearch faz com que ele Elasticsearch, Logstash, Kibana e faz com que isso seja muito simples. Módulos, 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 módulos. Um gigantesco lego de peças. Funcional. Funcional. Isso que é mais interessante. Tudo funciona. Como assim? Você tem módulos na parte do Bits, na parte do Logstash, na parte do Elasticsearch e na parte do Kibana que vão fazer com que as coisas aconteçam automaticamente. Você vai fazer um clique e você vai ver as coisas acontecendo. É muito, muito simples. Eduardo, mas é muito simples, mas eu vejo implementações extremamente complexas, coisas... Ah, sim, pode chegar num nível extremamente complexo e chega a níveis extremamente complexos. Eu trabalhei num deploy que era altamente complexo. Era um deploy grande, depois eu descobri que eu... Cases maiores que ele, que eu achava como era grande, mas depois eu descobri o maior ainda. Onde eu trabalhava com 300 gigabytes de informação por dia. 300 gigabytes de informação por dia era muita coisa para mim. Aí sim era um pouco mais complexo. Aí eu tinha toda uma estrutura mais complexa de nós de ingestão, nós de dados, nós de controle, as coisas iam crescendo mais. Porém, para começar, para você dar um start, é muito simples, muito fácil e muito, 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 muito rápido. E eu não estou mentindo. E olha que eu nem trabalho para elástico. Tão rápido quanto um miojo. Eu estou falando é tão rápido quanto um miojo. Por quê? A gente tem uma baixíssima fricção para iniciar. Como assim? Quero iniciar. Entro no site do Elastic, baixo o Elasticsearch, baixo o Beats, baixo o Kibana, explodo eles nos diretórios lá, entro no Elasticsearch, entro no Elasticsearch, bin Elasticsearch, enter, subiu, Kibana, bin Kibana, enter, subiu, vou no Beats, abro o arquivo do Beats, configuro onde estão meus logs, vou lá, subo algum ou outro módulo lá, dou um Beats, modules enable, Apache, enter, boom, rodo, pô, já está centralizando meus logs do Apache. is like that. Simples assim. Muitas pessoas podem se questionar, Eduardo, mas não é o melhor dos mundos. Ok, pode não ser o melhor dashboard do mundo, pode não ser o melhor mapping do mundo, talvez, sei lá, depois vou entrar o mapping e como os dados são estruturados. Pode não ser o melhor do mundo, pode não estar na melhor configuração do mundo, mas pensa que você há cinco minutos atrás tinha uma dor de cabeça tremenda para fazer isso e de repente, pum, você tem informação visível e fácil. Vários parsers já prontos, ou seja, Apache já está pronto, métricas de Redis já tem o parser pronto, métricas do MySQL já tem o parser pronto, você tem uma infinidade de parsers já pronto, os mais puristas, eu sempre bato nisso, vão falar, mas não é o melhor dos mundos, pode até não ser, mas você não tinha nada e agora você está tendo, e tão rápido quanto um miojo. Você tem os templates de índice já pronto, está pronto, você não precisa pensar, você precisa rodar e ele está lá. Você tem buscas já prontas, a gente vai ver o que são essas buscas, elas já vêm prontas e funcionais para você usar elas no Kibana. Você tem visualizações dos seus dados já prontas também, você não precisa se esforçar com muita coisa, elas já estão prontas. E você também tem dashboards prontos, ou seja, com a velocidade de fazer um miojo, eu tenho meu log do Apache centralizado de quantas máquinas eu tiver, eu tenho 50 máquinas, eu vou ter 50 máquinas para eu ver, eu tenho métricas das minhas CPUs, eu tenho tudo isso na velocidade de fazer um miojo. Dashboard para tudo isso. É simples assim, acredita em mim, a gente vai fazer uma demonstração prática rapidinha aqui, ao vivo, não vai ser gravado porque eu acredito que os deuses da demo ao vivo não vão me sacanear hoje. E, se você estiver usando a parte paga do Elasticsearch, que é o X-Pack, você ainda tem Machine Learning de brinde. Pronto. Funcionando. É simples assim. Aí aqui, tem custo. Daqui para cima, é software totalmente livre, não tem custo algum. Você tem isso num estralar de dedo. Yes, tudo funciona. É verdade. É simples assim, você pode comemorar nesse estilão todo aí, as coisas irão funcionar muito bem. E vamos contextualizar um pouco o porquê que eu sempre bato nisso e falo bastante sobre centralizar, sobre ter informação. Porque, primeiro, porque eu sofri com isso muito, tá? Isso é uma... Eu tive deploys grandes para algumas pessoas, pequenas para outras pessoas, mas eu tive um deploy aí de aproximadamente mil e poucas máquinas, três, quatro, dá um total aí de uns sete, oito mil ativos a mais dentro do... do contexto que eu utilizava lá. E o que acontece hoje aqui? A gente tem aplicação para caramba em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar, gerando dado. quando a gente fala de microserviço, por exemplo, a gente tem serviços aos montes para compor uma aplicação, né? Eu tinha uma aplicação que eu trabalhava, que ela era composta por mais ou menos umas 15 ou 30 aplicações para ela funcionar, então isso dava muito dado, muito, muito dado mesmo. E não é diferente a quantidade de servidor que a gente tem hoje. Servidor, container, máquina virtual, trate aqui a lata virtual ou a lata física aonde a sua aplicação roda. E tudo isso está gerando coisas. E junto com isso para aumentar monstruosamente a quantidade de informação que a gente tem no planeta e a quantidade de informações que uma determinada empresa pode ter, nós temos a famosa internet dos trecos, internet das coisas, internet dos trem, e aí a gente tem wearable devices, são coisas que a gente veste que pode estar passando informação para a empresa dependendo do uso que é, sensores, carros que podem estar passando informação para dentro das suas fábricas, por exemplo, para fazer algum alguma análise, ou até carro que é mapeado pela empresa para mandar alguma coisa, e aí eu tenho muita, 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 muita informação sendo gerada. Tudo isso gera log para um caramba. É muito log, é muita informação. e como que eu consigo de verdade, de verdade, dar uma visão para tudo isso. Usando a stack do LK a gente consegue. E se esse mundo aqui, que a gente está mostrando agora aqui, te parece algo que você já precisou fazer, dar um grepe dentro de um log buscando por erro, dar um grepe dentro de um log, usar um sede, alguma coisa mais complexa, buscando por um erro de Apache ou por alguma coisa, juntar dois logs usando Shell e gerar alguma coisa, transformar isso depois em um CSV para jogar em uma planilha, fazer isso tudo no mundo Shell. Eu já vivi muito esse mundo, eu ainda me pego às vezes querendo fazer isso, mas pensa comigo, ter um mundo assim é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais dinâmico de eu ver as informações. Exemplo, isso aqui é um dashboard de erro, access e error log do Apache. Eu tenho aqui, de onde estão vindo meus acessos? Eu tenho aqui as URLs mais acessadas pelo código de resposta aqui, 200, 301, 404, eu tenho em tempo praticamente real, o LK, o Elasticsearch é near real time, praticamente em tempo real, tudo o que eu faria assim. No caso aqui, pode vir na cabeça, ah, mas se eu tiver um Google Analytics eu posso ter essas informações, algumas informações você vai ter no Google Analytics, sim, mas aqui você pode cruzar a informação e ter muito mais mais coisas nesse mundo aqui. Junto com tudo isso, você também pode gerar alertas. E aí eu vou falar um, existe a versão paga do Elastic para gerar alertas, que é o Watcher, e existe uma parte gratuita para gerar alertas, que eu já usei bastante, é bem funcional, que é o Elastic Alert. Elastic Alert é uma ferramenta responsável por gerar os nossos alertas. e aí como que ela faz? Ela vai ver padrões dentro do seu cluster, dentro da sua base de dados, que você definiu para ela e vai gerar alerta, ela pode gerar alerta enviando para um chat, tipo um rocket chat da vida, ela pode gerar alguma ação que é algum comando, então você tem numa switch única toda essa possibilidade de ter métricas, ter os seus logs lá e também gerenciar os seus alertas, poder dar informação de um sistema que caiu, de um sistema que está com alto consumo e tudo isso ser imputado dentro do seu chatbot ou do seu chat server lá, no caso um rocket chat da vida, ou mandar por e-mail ou fazer um SMS, apontar para um ops gene da vida para fazer uma ligação para você, tem tudo isso que a gente pode fazer. E agora, por que o Elastic Search é diferente de muitas outras soluções e assim, existem soluções tão boas quanto que fazem exatamente coisas parecidas, mas por que que eu julgo ele como bem diferente? Ele é escalável, é muito simples escalar, é muito simples, você pode simplesmente ligar mais uma máquina, colocá-la no cluster e a mágica acontece. Você pode trabalhar com o seu índice e quebrar ele em partições, réplicas e dar mais velocidade para ele e escalar isso bem tranquilamente. ele é extremamente rápido. Como eu disse, a parte de textos lá, quando ele trabalha com o inverted index, dá uma velocidade monstruosa de searching dentro dele. E ele é relevante, que raios é relevante? Quando eu faço uma busca, ele me traz aquilo que é mais relevante para a busca que eu fiz. Então, ele trabalha com relevância. Pense em algo como o Google, por exemplo, quando você busca alguma coisa, ele te traz os documentos por ordem de relevância e o Elasticsearch te dá essa possibilidade de trazer as coisas por ordem de relevância. E aí, bora fazer um monitoramento aqui rapidão em cinco minutos. Deixa eu descompartilhar minha tela aqui. Antes de eu descompartilhar minha tela, eu vou mostrar onde a gente vai fazer o nosso monitoramento. Eu, para esse webinar, estou usando a nuvem gratuita da Elastic aqui por 14 dias, mas pode fazer na sua máquina muito fácil. Então, aqui a gente tem uma visão rápida da nuvem. Não vou me ater a detalhes da nuvem, porque eu não vou vender a nuvem para ninguém, não vendo nuvem. E aqui é o Kibana, que é o cara responsável por visualizar os nossos dados. Só para mostrar aqui, o nosso Kibana tem alguns índices aqui, mas não temos dashboard e não temos nenhuma visualização aqui. Vamos agora aqui, deixa só eu me ajeitar aqui para achar meu terminal. Deixa eu... parar o meu compartilhamento de tela rapidão aqui, para eu pegar o meu terminal, que ele está em algum lugar aqui. Deixa eu compartilhar ele agora com vocês. Só um segundo, deixa eu... mover informações que não deveriam aparecer. Vamos lá. Share Screen Terminal. Estão vendo meu terminal de boi. Então, esse aqui. O que eu tenho aqui? Tenho dois pacotes Debb que eu já fiz o download deles, tá? Muito simples, você vai entrar no site do Elastic, vai fazer o download desses pacotes e vai fazer a instalação deles. Dpkg, menos i, file bit. Ele vai fazer o processo de instalação, já tenho ele instalado aqui, ele vai fazer o update e metric bit, mesma coisa, coloco ele para subir aqui. A instalação é isso aí, é trivial, não tem segredo, é muito simples. E agora vamos fazer aqui a nossa configuração, metric bit. Vamos fazer aqui a nossa configuração para conseguir jogar esses dados para lá. Antes disso, vamos entender um pouco aqui, o metric bit, ele trabalha com módulos, lembra que eu falei módulos, 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 módulos? Aqui o metric bit, a gente vai entregar a métrica já pronta disso tudo aqui, blockstash, mincastd, mongodb, mysql, nginex, phcfpm, postgrip, prometeu, zoekeeper, windows, vsphere, trific, system, são métricas do sistema, redis, revitmq, enfim, uma infinidade de métricas aqui a gente vai usar o system. Então vamos lá, como que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai configurar o nosso metric bit, bi-metric bit.yaml, é um arquivo yaml, aqui já está configurada a minha cloud, eu tinha esse arquivo já pronto para apontar para a minha cloud, mas se não usar a cloud do Elastic, você vai usar isso aqui, output para o Elasticsearch. A única coisa que você tem que configurar é a URL do Elasticsearch. Se você estiver usando usuário e senha, cadastra o usuário e senha aqui, muito simples, não vou ater as configurações, sem segredo, do jeito que explodiu o outro off the box, só alterei a configuração da URL, e agora a gente vai subir o módulo que a gente quer usar. metric bit, modules, opa, modules, enable, system. Modules system is already enabled, já estava habilitado. então vamos lá, eu subi meu módulo, e agora, o que eu faço? metric bit setup. Ele vai conectar no Kibana, vai conectar no Elasticsearch e vai fazer a magia de fazer o setup do metric bit. Fez a carga dos índices, está fazendo agora a carga dos dashboards. leva aí um certo tempinho para a magia do Natal acontecer. Então aqui, o que a gente está fazendo? Carga de dashboards, está fazendo toda a mágica para a gente, lembra que eu falei? Out of the box, eu não vou mudar nada. Deu load no dashboard. Agora, vamos pegar e vamos subir o serviço. O que a gente precisa fazer agora é subir o serviço. Então vamos lá, service, metric bit, restart. Vamos aqui no nosso amigo Kibana. Dashboard. Um monte de dashboard criado. Vou usar todos esses? Não. Visualize. Um monte de visualização criada. O que eu trabalhei? Com métricas do sistema, né? Então, System. Overview, Container Overview e Host Overview. Overview. E, bum. Tenho aqui métricas do meu sistema. Se eu filtrar aqui, aqui é o número de host monitorado, isso aqui é um geral de tudo o que está aqui embaixo. Estou com a memória explodindo na minha máquina aqui, né? Se eu clicar aqui, a magia do Natal acontece novamente. Eu tenho detalhes deste CPU, dessa máquina, tudo o que está acontecendo nela. Out of the box, eu não mexi em nada do jeitinho que saiu da caixa. Ih, eu não troquei o compartilhamento? Sorry. Putz. É que eu estava fazendo isso ontem no Zoom. No Zoom funciona. Desculpa, galera. Pé! Vergonha do Eduardo. Então, vou voltar para a magia do Natal. Não vou voltar para o... Não vou compartilhar já mostrando... Né? Aí, ó. Voltou. Agora o Eduardo está na tela certa. Vamos lá. Dashboards. 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 Vamos voltar aqui. Um monte de dashboard que ele criou. Um monte. Um monte. Qual que a gente vai trabalhar aqui? Ah, visualizações. Visualização. A penca de visualização que ele criou. Discover é a aba onde a gente vai descobrir o que está rolando aqui. Vamos pegar aqui. Aqui é os... Os índices que ele cria. Não vou me ater à questão de criação de índice nem nada. A gente está trabalhando no Out of the Box. Então, só para ver aqui onde ele joga as informações e como ele joga essas informações aqui. Vamos bater no Out of the Box aqui por completo mesmo. Ó. Estou aqui. Dashboards. System. Overview. Aqui ele tem uma geral de todas as coisas que ele está monitorando aqui do sistema. No caso, aqui é só um servidor. Se fossem dois, estaria dois aqui. Uma média de CPU e de memória de tudo da minha... No meu overview. E aqui eu posso clicar aqui. Server Sites é o nome desse servidor. Eu clico aqui. E... Bum. Automaticamente. Sem dor de cabeça. Out of the Box. Do jeitinho que saiu da caixa. Mas qualquer outro sinônimo para eu não mexer em nada. Está funcionando. Isso aqui é informação que para muita gente já é extremamente útil. Algumas pessoas que já estão habituadas, inclusive, a gente precisa mexer na minha máquina aqui porque a memória está ruim mesmo. para pessoas que já estão habituadas com isso, falam assim, ah, mas é pouca coisa. Fulano faz melhor, fulano... É out of the box. Fricção mínima possível. Eu tenho aqui isso funcionando. Esse lance de memória aí, o papo de Cisadmin aceita doações. Fique a dica. Então, assim, eu consigo filtrar. É que aqui só tem uma máquina, mas eu posso fazer um filtro aqui, por exemplo, por um time frame aqui. Cara, esse negócio aqui me parece estranho. Venho e faço essa análise aqui rapidona. Ele me dá nesse espaço, nesse time frame. E aí, já completa o meu dashboard por esse time frame como um todo. E eu posso vir e fazer algum tipo de análise. Vamos voltar aqui para a análise rápida aqui dos últimos 15 minutos. Isso aqui é métrica de CPU e o sistema sem dor de cabeça nenhuma. Vamos fazer o change novamente do meu compartilhamento de tela. Vamos compartilhar o digníssimo terminal. Depois eu volto. Vou lembrar de voltar, galera. Pode ficar tranquilo. Bom, agora eu instalei o file bit também, né? Mesma coisa. Módulos. Vários módulos. O módulo do Apache já está habilitado aqui para essa máquina, mas a mesma coisa, file bit, file bit, modulis, enable Apache 2. Ele habilita o módulo. No caso aqui, eu vou ter que pegar um pequeno texto aqui porque o file bit não está configurado. vou ter que fazer um copy-call aqui. Eduardo, esse aqui eu passo hoje da sua cloud. Eu posso entrar lá e destruir tudo? Esteja à vontade. Essa cloud vai morrer daqui a pouco. Existe, Eduardo. Não existe. 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 Vou colocar um root nessa máquina. Isso. File bit. File bit. Opa. File bit. YML. Aqui no file bit a gente vai ter configuração outro off the box. Eu não vou mexer em nada, mas aqui eu digo para ele onde ele vai pegar os meus locks. Não vou alterar nada além do acesso à cloud. Cadê o acesso à cloud? Cadê o acesso à cloud? Cloud, 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 cloud. O Eduardo já tinha configurado já. Não, está configurado. Está configurado outro. Então vamos lá. Vamos só arrumar isso aqui. A única coisa que a gente vai fazer é e é isso mesmo, acesso à cloud. Que mágico. Eu sei que estava errado. Só isso. E aí eu vou vir aqui em file bit setup. E esperar a magia do Natal acontecer aqui também para o file bit. Ah, eu preciso de mostrar um negócio. Vou mostrar. Espero acabar aqui. Esqueci de mostrar onde ele pega os logs do Apache, né? Porque tem um um módulo de Apache habilitado. Eu devia ter mostrado ele. Vamos mostrar. Está cargando. Cargando. Leva um tempo. Leva um tempo porque ele vai fazer todos os dashboards possíveis e imagináveis que ele tem para... Isso foi. Eu estava falando que ele leva um tempo. inclusive ele configura os jobs de Machine Learning também. Porque ali a nuvem tem os jobs de Machine Learning. Então, módulos. Apache 2.yaml. O que eu falei para ele? Os access log, eu quero que você pegue esse cara aqui. Asterisk, underline, access.log. Ele vai pegar todos que tem lá nessa comparação. E o error log, ele vai pegar o error log padrão. Beleza? Mas é isso que tem configurado. A única coisa que não está out of the box aqui é isso aqui que eu configurei para ele pegar o meu log. Saio daqui. Agora eu vou reiniciar um serviço igual um idoso. Está reiniciado. Venho aqui agora em dashboards. Olha o que eu podia ter lá em cima. procuro por file. Olha a quantidade de file bit que foi criado. Quanto dashboard? Ah, trocar. Eduardo falou que ia trocar e não trocou. Eduardo esqueceu, gente. Está vendo? Isso aqui é mau costume. Se eu usar o tal do zoom onde a mágica acontece, aqui a mágica não acontece. Eu falei que eu não ia esquecer. Esqueci. Aí! Procuro por file. E vem aqui, file bit Apache 2 access and error logs. Clico aqui. E vai levar um tempo aí para download. Pronto. Tenho um dashboard dos últimos, aqui no caso dos últimos 15 minutos com as URLs mais acessadas por código de resposta. Response codes num time frame. Os sistemas operacionais que mais acessaram. O browser que mais acessou. Aqui o error log e não carregou nada porque não tem erro. De onde está vindo a maior quantidade de acesso. Tudo isso out of the box não teve nenhum tipo de configuração adicional sendo feita aqui. Não sei eu apontar, vai. Uma configuração adicional. Eu apontei o... vamos pegar aqui 200 aqui. Vamos ver se ele faz o filtro por aqui. O mais legal nesse negócio é que você acaba fixando o... as informações as informações as informações do HTTB porque tem lá 200 500 301 Então você vai... Oi, cortou, cara. Tinha 302 também. Sim, sim. Eu voltei pra tela aqui só pra mostrar um outro negócio aqui. Na verdade não era pra eu voltar. Eu fiz errado. Sorry. Fiz errado. Falta pra cá. ia trocar de aba. Mas aqui a gente tem tudo isso igual o Cristiano falou e sem dor de cabeça, cara. Você vai entender putz todo mundo vai olhar entender o que tá acontecendo você sabe o que é cada cada coisa que tá acontecendo aqui tá meio zoneado que eu pedi pra pegar todos os logs aquele site aquela página aquele servidor tem muitos logs então... Oi, Edu. Eu? Posso fazer uma pergunta? Com toda certeza. Eu tenho aí as métricas aí tá aí 200 500 301 eu consigo fazer um um filtro ou fazer ele aparecer aí no dashboard tipo assim tudo que é 301 num lugar diferente? Você consegue criar visões diferentes. Aqui é como eu falei a gente tá tratando o out of the box mas você vem não, eu entendi você vem visualizing e aqui você cria uma visualização a partir de uma busca já, por exemplo de tudo que for 301 que na verdade se a gente vir aqui em visualize só pra contextualizar um pouco vamos pegar aqui um data table não vou mostrar como criar eu tenho saved search já pronta eu poderia ter uma saved search que eu fiz aqui de status igual a 301 depois eu uso ela na visualização e gero por exemplo um dashboard só de 301 ou dependendo do tipo de visualização que eu fizer eu posso clicar e fazer um filtro específico pelaquela por exemplo aqui ó você quer fazer um filtro com Apache 2 access response code 200 e o time frame não, o time eu não quero quero só o response code igual a 200 apply bum, só tem 200 agora aqui entendeu eu filtro todas essas informações no que diz relação a um response code 200 ou se eu quiser compilar só 301 eu faço uma busca só de 301 e monto um dashboard por exemplo só dos 301 esse dinamismo é que é bastante interessante é a ideia era justamente essa daí de tipo você dentro do dashboard você vê informações específicas então tipo você consegue mudar lá do 200 para o 301 lá consegue muda aí por favor tem um edit aqui tem um edit aí isso aí Apache response code is 301 ou is not is one off aí você tem isso aqui faz parte da você pode dizer que é a DSL que são as carriers do próprio elástico pronto só os 301 em relação a tudo o gráfico o dashboard inteiro se atualizem em relação a esse filtro então por exemplo os errors logs aqui se tivesse estariam atualizados tudo que tiver aqui atualiza em relação a esse filtro que aí você consegue que aí você consegue sem muito esforço ter uma resposta de algo que você precise só na busca aí entendeu a ideia é exatamente essa esforço mínimo para que a gente já saia com algum mínimo de inteligência funcional disso aqui tudo e um simples clique você tem as coisas na mão então era a ideia da pergunta de mostrar para a galera que dá para fazer além de você fazer coisas específicas de criar outro dashboard é em cima do que já existe você fazer pesquisas específicas que já pode te dar uma largada aí é então o filtro te ajuda exatamente nisso então a gente conseguiu monitorar em cinco vamos um pouco mais de cinco minutos porque o Eduardo fala bastante mas em cinco minutos a gente conseguiria já sair monitorando e que a festa comece começa a fazer isso galera começa a botar isso de uma forma funcional tá aí é só botar funcionando não tem segredo quem quiser começar a brincar pode brincar que amanhã é Black Friday é começa a brincar amanhã e aí eu queria deixar aberto para perguntas né quem quiser fazer pergunta quem quiser a gente vai ter o nosso treinamento treinamento gravado já tá disponível a turma ao vivo a gente não sabe quando a gente vai ter outro se vai ter esse ano depende da quantidade de gente que quiser fazer parte da nossa turma ao vivo mas quem quiser tem a turma gravada já que tá disponível e agora a gente tá aberto para perguntas quem tiver alguma pergunta quiser saber algum detalhe mais aí dentro desse como começar a monitorar como que eu saio já dou a largada e saio monitorando deixa né quem quiser falar o que eu digo para vocês é sentem a botina a fricção é muito baixa fricção é a capacidade de iniciar algo né você não tem que romper nada é muito simples se você quer botar hoje isso funcionando na sua aplicação ah Eduardo é muito complexo para mim por isso rodando vai lá coloca no no syslog lá coloca o o file bit para pegar o system que tem como lá um dos módulos deles é o system já pega os logs de sistema e já põe você já vai ter os logs do seu servidor lá as métricas já pega já coloca as métricas lá é muito simples começar isso não tem segredo né a ideia desse desse webinar era mostrar tipo cara começa pelo amor de Deus começa é porque é fácil começar não é difícil né deixa eu jogar a minha minha cara aqui né sair sair da inércia é muito simples não é complexo tá esse era o nosso recado vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui não temos perguntas eu tenho medo quando a gente não tem pergunta ou eu fui muito claro né ou eu fui muito complexo temos minutos temos aqui nossa tem algumas perguntas aqui cara teve um monte de pergunta no chat que não apareceu na interface de que bom de controle eu fico feliz ainda bem que eu tenho aqui no meu celular aqui vamos lá tira o celular do seu rosto ah tá no meu rosto só aí que eu tô vendo acho que eu tava compartilhando a tela então vamos lá vai disponibilizar o vídeo sim o vídeo vai ficar disponibilizado sim no youtube do pathos admin e no facebook vai pra lá a pm o tiago souso disse que a pm é para instrumentar o nível de aplicação para levantamento de containers desde o suporte do metric bit exatamente qual a diferença entre o logstash e o file bit eu não sei em que momento foi essa pergunta mas o logstash ele é um grande pipe e o file bit é um shipper de informação o que seria um grande pipe um pipeline pipeline é a moda do dev ops da vida brincando pipeline é eu tenho uma entrada algumas ações acontecem e eu tenho uma saída é basicamente é esteira completa é uma ela é uma esteira para tratar seus logos ah tiago souso perguntou se existe alguma diferença importante no elástico cloud cara diferença o que eu diria que não é diferença que você está pagando por isso é você ter o xpack eu já fiz deploys na cloud e no em casa e o deploy em casa funciona tão bem quanto mas precisa ter conhecimento das configurações mas para ter uma saída botar funcionando startar começar é muito simples não tem não tem segredo é o tiago souso disse que o chat aqui está meio louco realmente o chat me sacaneou cara falando por tiago souso aí a gente está nesse atual momento se aprofundando ainda um pouco mais na no uso da cloud da elástico obviamente você tem aí algumas vantagens que é o é o pai é o pai da criança que que criou a cloud então algumas coisas podem ser mais customizadas mas mas até agora nada é que chame muito atenção é eu é eu se você quer ter uma tem dinheiro e quer ter uma fricção menor ainda vai para a cloud ele disse que não perguntou não foi o chat que falhou esse chat aqui é muito ruim a gente está testando ferramentas de webinar talvez a gente use o zoom nas próximas né é ele respondeu o regional dizendo que o logstash é um servidor de ferramenta de até barra ferramenta de até ele é eu chamo de um grande pipe né que é digest de dados né bom então essa era a nossa sua visão aí para você começar porque cara eu 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 acho que tem que começar tem que dar um start não tem dificuldade em dar um start não tem não tem é a ferramenta é muito boa existem concorrentes existem vários concorrentes né eu falo do da stack porque eu uso ela desde o do elástico search 09 então conheço os meandros da stack aqui bastante uso ela constantemente para cases mais inimagináveis possível como por exemplo desde o monitoramento de coisas para um projeto paralelo que eu tenho relativo a cães até a análise de sentimento fazendo o crawling em várias páginas na na internet então a ferramenta é extremamente maleável vale muito a pena dar uma uma olhada e você já ter informação suficiente para começar uma uma brincadeira legal de centralização de evento e inteligência do seu negócio bom deixa eu ver se o chat doido aqui mostra mais alguma mensagem não mais nenhuma esse chat é muito doido isso desqualificou essa aplicação para ser usada novamente então galera é isso eu queria agradecer a todo mundo espero que eu tenha conseguido ajudar quem quer começar quem quer dar um start aí porque vale muito a pena é uma boa não fiquem perdidos nesse mundo alguma consideração senhor Linux mesmo depois de tossir um pouco depois de tossir um pouco não é isso aí quem tiver alguma dúvida sugestão temas pode mandar para o contato arroba papo precisa de mim ponto org é a nossa central lá de sugestões dúvidas reclamações e afins e a gente está por aí no mundão né dia quem tiver aqui em São Paulo dia 30 do 11 a gente vai ter um meetup lá na Geru é da da Wasp Capítulo São Paulo a gente vai hoje vai para o ar o meetup ele vai subir aí para inscrições e é isso aí a gente vai vamos ver se a gente mantém pelo menos a ideia para 2019 de a gente fazer um webinar inicialmente de 15 em 15 dias para criar uma sinergia e aí pelo menos fazer semanal e aí a gente ter um contato mais próximo com a galera então é isso aí muito obrigado para todo mundo e até o próximo vamos ver se ainda rola um esse ano esse é o primeiro teste valeu galera um abraço tchau